Galo, galo! Como é que funciona a caixinha aqui no Atlético? Olha, é um momento em que você chega atrasado, já começa a contar os minutos e até um certo tempo já tem um valor exato para o atleta pagar. Então, esse ano aí a caixinha agradeceu bastante, viu? Você contribuiu? Muito! Para chegar lá do barreiro aqui nesse trânsito aqui é brincadeira. Bernardo, queria saber se você já sabia antes dessa renovação do Ronaldinho que foi anunciada agora pelas falas do Assis essa semana, estava bem tranquilo, parecia que já estava tudo encaminhado, mas hoje foi confirmado. Vocês jogadores, você que é mais próximo do Ronaldinho, já sabia? Não, não. A gente ficava bastante por fora dessas informações. A gente mais ou menos tinha não uma certeza, mas sabia. poderíamos até saber que ele ia renovar pelo desejo que ele queria ficar, que ele gostou da cidade, que ele gostou da torcida, que ele se identificou com o clube. Então, é isso que a gente ia tirando um pouquinho das conclusões. E, graças a Deus, dessa notícia ótima aí para os jogadores, para a comissão e para os torcedores também. O Atlético é bem democrático no quesito fazer gols, né? Está bem distribuído. Ele tem um monte de gente fazendo, tem três jogadores que fizeram dez gols, inclusive você. É um sempre ajudando o outro mesmo para conseguir levar o Atlético mais longe? Eu acho que um time, para chegar e tentar ser campeão, ou sempre lutar em cima na tabela, acho que tem que ser assim. Se jogar toda a responsabilidade em cima de um atleta, tem uma hora que ele não vai aguentar, ele vai cansar, ou até mesmo não vai dar conta do resultado em todos os jogos. Então, a gente vem distribuindo um pouquinho da responsabilidade para um, para o outro, e assim a gente vai chegando nas nossas metas, nos nossos objetivos. Benar, você mostrou ao Ronaldinho como não chutar na trabe, né? Mas, eu venho, como eu falo, eu venho aprendendo bastante com ele, e ele, infelizmente, não vem tendo essa sorte, né, de poder fazer os gols de falta, mas ele está batendo todas as faltas muito bem. Então, no dia a dia eu venho pegando um pouquinho as dicas, pegando o que ele vem me passando, e podemos dizer que na primeira oportunidade que eu tive, logo depois dos treinamentos que eu tive com ele, eu pude acabar mostrando o meu trabalho também. Fazer muito tempo, desde o jogo da Caldense, que eu não faço um gol de falta, mas como eu comentei desde lá que eu não bato falta, né? Então, fiquei bastante feliz, logo quando teve a oportunidade eu pude fazer o gol. Ô, Bernard, claro que são situações diferentes, mas a presença do Ronaldinho em 2013, aumenta o seu desejo de permanecer aqui no ano que vem também? Olha, podemos dizer que sim, acho que não só por causa do Ronaldinho, mas porque foi um cara que me ajudou bastante, um cara que me passou bastante confiança, que a partir do momento que ele chegou, eu sempre falo isso, o meu rendimento aumentou muito, e aumentando o meu rendimento, eu pude ajudar o Atlético da melhor maneira possível, e dentro daquilo que eu podia. Então, aumenta o desejo, sim. Então, é ver o que tem guardado para o futuro aí, se for da vontade de Deus, de eu ficar no Atlético, eu também vou ficar bastante feliz. Bernard, o Ronaldinho, nas últimas semanas, respondeu sempre praticamente a mesma pergunta. Você fica, Ronaldo, fica, Ronaldo. Hoje eu brinquei com ele, que não vai precisar mais responder essa pergunta, né? É que agora sobrou para você, né? Agora a gente vai perguntar para você. Bom, como eu sempre falo, né? Acho que da mesma maneira que ele estava respondendo, que deixava na mão do Calil, deixava na mão do irmão dele, eu deixo na mão do Calil, eu deixo na mão do meu empresário, eu não quero essa batata quente na minha mão. Vamos ver o que eles têm para definir, acabar esse campeonato, focar nesse último jogo aí. Se Deus quiser conseguir a nossa meta, o nosso objetivo, que é ficar em segundo lugar. Aí a gente senta, conversa, vê o que tem para mim aí, futuramente, e como eu sempre falo, é deixar nas mãos de Deus. Bernardo, você acha que o Atlético, com a chegada do Ronaldo, passou a ter um respeito maior dos adversários, e a permanência dele só tende a fazer com que isso continue, e o Atlético cresça para 2013? Olha, a partir do momento em que o Ronaldo chegou no Atlético, aumentou a visibilidade, aumentou o respeito. Coisa que o Atlético já deveria ter, mesmo sem o Ronaldinho. Então, graças a Deus, vem tendo esse respeito, acho que, como o Calil já comentou, que o Atlético sempre vai estar brigando, lá em cima, a partir desses anos, eu tenho certeza disso, pela estrutura, pelo planejamento, que a diretoria, que todos têm, então, esperar, torcer para que tudo dê certo, em todos os aspectos, nas contratações também, para que a gente possa sempre estar em busca dos títulos dentro dos campeonatos. Bernardo, você teve algumas oportunidades agora com o Mano, e trocou o comando da seleção, vai entrar o Filipão. O que você pode falar desse treinador? Olha, eu não posso falar quase nada, porque eu nunca trabalhei com ele, eu só vi o que ele já fez pela seleção, dentro do Palmeiras do trabalho, mas é difícil eu falar o que eu acho, o que eu não acho, respeito bastante o Mano, e agradeço pela oportunidade que ele me deu, e como eu sou do Brasil, como eu sou desse país, eu sempre vou torcer, para que tudo dê certo, então, é torcer também, para que, nessa caminhada agora do Filipão, possa vir a dar tudo certo também. Bernardo, o que o Atlético precisa fazer, para se dar melhor do que o Grêmio, e terminar em segundo lugar? Acho que, olha, é ganhar o jogo, e torcer para o Grêmio empatar ou perder, acho que essa é a situação melhor, porque, infelizmente, não depende só das nossas forças, porque o Grêmio está com um ponto na frente, e isso dificulta a nossa situação, mas, clássico é clássico, da mesma maneira que, pode tudo se virar aqui, e também pode ir lá, então, é fazer a nossa parte, independente se é clássico ou não, a gente sabe da importância desse jogo, de conseguir nosso objetivo, que é o segundo lugar, então, é em busca dessa vitória, esquecer um pouquinho esse foco, de, de, ter essa rivalidade, de vingança, disso ou daquilo, é continuar fazendo o nosso trabalho, e continuar fazendo o que a gente venha fazendo dentro de casa. Bernard, esse último jogo é torcida do Atlético, e o Atlético ainda não perdeu em casa esse ano, se sair com a vitória, vai fechar a temporada sem perder em casa, vocês pensam nisso também? Isso é o ingrediente a mais para levar para o clássico, para ter mais determinação, para consolidar essa temporada? A gente pensa nisso em todos os jogos, o importante é não perder dentro de casa, fizemos a nossa parte esse ano, que é não perder dentro de casa, mas infelizmente, não buscamos alguns pontos fora de casa no segundo turno, e isso foi, foi crucial para que o Fluminense, pudesse chegar ao título, porque o aproveitamento deles, tanto dentro quanto fora de casa, foi muito grande. Então, é continuar fazendo o nosso trabalho aqui, sabendo da importância de continuar com essa, continuar com esse tabu também, de não perder dentro de casa, e o mais importante é não empatar, sair com a vitória. Eu falei sobre a democracia, e a solidariedade desses gols, da artilharia, agora, eu tenho três jogadores empatados, você, o Jô e o Ronaldinho, se você, de repente, marcar no clássico, e quem sabe, terminar com o martilheiro do time, no Brasileirão, vai ser bom? Demais, ter um grupo dessa maneira que tem aqui, e eu acabar logo com o martilheiro, isso para mim vai ser excelente, faltam dois gols para chegar na meta, que eu prometi para o meu pai, que acabou o campeonato com 12 gols, lógico que a gente sabe, tem que respeitar o time adversário, mas não só em busca desse objetivo meu, que é os 12 gols, mas ajudar da melhor maneira possível, para que a gente possa sair com a vitória, mas caso eu seja o artilheiro, isso vai ser mais uma felicidade para mim, que pode fechar com chave de ouro no ano de 2012. Benay, esse clássico tem um gosto especial para você, já que nos três clássicos que você disputou, infelizmente, você não conseguiu render o esperado ali, justamente pela marcação do Léo, ali na lateral direita, você acha que esse clássico pode ser a sua ir da forra? Não, acho que não, não é por causa de um jogo que eu vou ser um atleta acima da média, não é por causa de um jogo que eu vou ser um atleta abaixo da média, é continuar fazendo o meu trabalho, é continuar tentando ajudar o atleta da melhor maneira possível, se for para mim não aparecer, eu não quero que eu apareça dentro do jogo, eu quero ajudar para que o atleta possa sair com a vitória, essa é a melhor maneira que eu penso, para que eu possa ajudar o atleta dentro de campo. O Leandro Guerreiro deu uma declaração domingo, falando que para ele, o que a mais dessa partida, desse clássico, é não deixar o Atlético ir para Libertadores direto, conseguir esse segundo lugar. Como que você, Bernard, vê essa declaração dele, dele, do Leandro Guerreiro, e o que você acha disso, você acha que por isso o Atlético vai ter que entrar aí, mais focado ainda nessa partida, porque eles estão com vontade? Semana de clássica, acho que quanto mais você ficar calado, melhor é, né? Então, é a gente ficar calado e fazer o nosso trabalho dentro de campo, a meta deles é tirar a gente dessa Libertadores definitiva, e a nossa meta é conquistar essa Libertadores definitiva, então a gente vai em busca da nossa meta, é esquecer o que eles pensam, esquecer o que eles estão querendo no momento, em busca do que a gente precisa, do que a gente necessita, então é dentro de campo a gente mostrar que a gente é capaz, não é à toa que a gente fez esse campeonato brasileiro excelente para a gente mesmo, então é continuar fazendo o que a gente vinha fazendo, nada diferente. E só explica como é que foi essa promessa para o seu pai? Não, é que ele tinha falado comigo desde o campeonato, desde o início do campeonato brasileiro, que a minha meta esse ano era fazer 12 gols dentro do campeonato, infelizmente, ou felizmente, faltam um jogo e faltam dois gols, então é uma coisa que eu sempre brinquei com meu pai dentro dos campeonatos, ou seja na base ou no profissional, então é em busca também dessa meta, mas primeiramente ajudar o Atlético a sair com a vitória. Bernard, geralmente em clássico tem aquelas comemorações diferentes, algumas até polêmicas, o que você pensa sobre isso? Olha, é difícil, né, falar, acho que tem que ter o respeito, sim, acho que não só pelo adversário, mas sim pela torcida, pela imagem que o outro clube também tem, então, o atleta acho que tem que respeitar, independente do que se passa, se a torcida xinga, porque infelizmente a outra torcida vai xingar, vai murmurar, então, se continuar fazendo o seu trabalho, porque a imagem desse, tem a sua imagem no meio também, então, é um momento de cuidar da sua imagem a todo momento. E outra pergunta, o que você já pensou, o que você vai fazer nas férias? Já, já, descansar, amigos, praia, é um momento em que a gente pode extravasar um pouquinho, porque essa semana, esse ano cansativo, esse ano de estresse, de viagens, de jogos, então, a gente tem que descansar também, porque ano que vem vai ser mais um ano, um ano, podemos dizer, bastante cheio, porque tem mais campeonatos também. Galo, Galo.